Vem, Santo Espírito, agora. Vem, te pedimos a orar. Vem, com poder, inspirar-nos. Sim, vem nos reavivar. Vem, como água ao sedento, traz ao faminto pão. Vem, e sacia a minha alma, faz por o meu coração. Faz por o meu coração. Vem, como água ao sedento. Vem, como água ao sedento. Vem, como água ao sedento.